Olá pessoal, a gente começou falando lá atrás sobre como a Ayurveda envolve um processo de busca por uma digestão adequada, por um estado de saúde psicológica e também por um estado de despertar espiritual. Nesse sentido, uma das coisas que é mais importante para a gente no nosso dia a dia é saber restituir a nossa capacidade de conexão com a natureza, com o universo, com o divino, o que seja. No Ashwini, a gente tem o foco de um Ayurveda integrado à nossa vida, de forma em que esse processo de estudo no papel do que é o Ayurveda seja impresso no nosso dia a dia, de maneira que o nosso coração pulse um desejo sincero de transformação pessoal e alcance isso. Nesse métier daí, uma das coisas que é importante é entender a importância do Quando o sol bater na janela do teu quarto Passou um cara agora correndo, fazendo jogging, são tipo umas 5h30, 6h da manhã aqui Que o sol nasce cedo aqui E esse processo de acordar cedo, conseguir acordar cedo E fazer algum tipo de prática de atividade física Entrar em contato com a natureza e surfar, o que seja Ajuda muito a gente ter qualidade de vida Então, pra isso a gente precisa aprender a dormir melhor, pra isso a gente precisa aprender a digerir melhor, pra isso tem todo um rolo de coisas que, na medida em que elas vão sendo bem costuradas, fica fácil ligar os pontos Então o objetivo do Ashwini Ayurveda é ajudar você a ligar os pontos de como fazer o processo de transformação do seu dia a dia em prol de uma vivência mais Ayurveda Beleza? Próximo Ayurveda da vovó, te vejo lá Namastê Tchau Tchau